Hoje vamos falar sobre prosperidade e como a lei da atração funciona para atrair dinheiro para a sua vida. É a sua mentalidade em relação ao dinheiro aquilo que pode determinar a sua prosperidade. Prova disso são as pessoas que ganham milhões na loteria, mas voltam a ficar pobres depois. Isso acontece porque elas não fizeram uma reprogramação mental para a riqueza. Então mesmo ganhando milhões, elas deram um jeito de perder tudo. Eu não quero isso acontecendo com você, eu quero todo mundo aqui ficando rico. Então eu vou te revelar dois segredos para entrar na frequência da abundância. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou começar pelo primeiro segredo e esse segredo quando aplicado é capaz de mudar a sua vida. Podemos dizer que pessoas de mente próspera têm sempre uma atitude amigável com o dinheiro. E pessoas de mentalidade pobre rebaixam a importância do dinheiro em suas vidas. Elas dizem que dinheiro não é tão importante assim. Embora estejam sempre dando um duro danado para conseguir ter dinheiro. Elas ralam duro para ter dinheiro. Mas elas dizem que dinheiro não é tão importante assim. O fato é que pessoas de mentalidade pobre têm um pensamento contraditório sobre o dinheiro. E por isso elas experimentam resultados insatisfatórios. Aqui eu vou te dar um conselho de amiga. Seja sempre honesto e sincero sobre os seus desejos. Você não precisa e nem deve sair falando por aí tudo para os outros. Mas seja sincero consigo mesmo. Aqui. Só entre nós dois. Fala para mim. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ganhar melhor? Você quer ter uma casa melhor? Um carro? Um celular melhor? Seja o que for. Você quer? Admita o seu desejo. Admita. Para si mesmo. Seja honesto sobre o seu desejo. A sociedade costuma ditar quais são os desejos que você deve ter. Por exemplo. Ah, você não deve querer ter bens materiais. E sim você deve focar em evolução espiritual. Gente, mas quem disse que uma pessoa para ter bens materiais ela não pode ter evolução espiritual? Quem disse que uma coisa exclui a outra? Dizem que é feio querer ter mais dinheiro. Mas gente, se lá dentro, no fundo do seu coração, você quer ter dinheiro? Você quer ter bens materiais? Você tem vontade de ter mais conforto? De ter uma casa melhor? Ou você quer viajar? Ou seja o que for. Você deve ser honesto sobre o seu desejo. Quanto mais verdadeiro for o seu desejo, mais rápido ele vai se manifestar. O seu eu superior fala com você através da linguagem do desejo. Ele se comunica com você por meio dos seus desejos. Então não tenha vergonha dos seus desejos. Não fique pensando naquilo que a sociedade quer que você faça. Se você não quer mais andar de ônibus, então admita para si mesmo. Eu não quero mais saber de andar de ônibus. Eu quero um carro. Admita isso. Seja sincero consigo mesmo. Aliás, escreve nos comentários. Eu admito que eu quero... E coloque o que você quer. Eu admito que eu quero um carro. Eu admito que eu quero uma casa própria. Eu admito que eu quero trocar de celular. Seja o que for. Admita. Vamos agora para o segundo segredo da prosperidade. Você precisa se divertir enquanto trabalha. As pessoas de sucesso só conseguiram chegar lá porque elas se divertiam no processo. A prosperidade está ligada à alegria, à diversão. E quem se diverte é quem se sente livre. Não tem como se divertir quando você se sente preso. Diversão e liberdade andam juntas. Quando você entra de férias, você se sente livre. E isso faz você se divertir. As pessoas querem mais dinheiro porque elas querem mais liberdade. Elas querem poder viajar, morar onde quiser, ter seus próprios horários, ajudar quem quiser. No fim das contas, o dinheiro não é um fim. E sim, é um meio para obter a liberdade. A liberdade é a maior frequência de atração e de dinheiro que existe. Quanto mais livre você se sente, mais próspero você se torna. E para você se sentir livre, você precisa se divertir. Um trabalho não pode virar uma prisão, como se fosse uma escravidão. Tony Robbins tem uma frase que diz o seguinte. Eu não conheço ninguém que obteve sucesso na vida fazendo o que odeia. Pense nisso. Observe pessoas de sucesso no começo da carreira. Havia muita diversão. O Neymar, por exemplo. Certamente ele gostava muito de jogar futebol. Jogar bola não era um sacrifício para ele. Foi por isso que ele conseguiu chegar tão longe. Contudo, com o tempo, vão vindo as obrigações. E aí o que acontece com muitas pessoas é que o prazer vai morrendo. Então é preciso lembrar do motivo inicial para voltar a sentir diversão. Jamais deixe a diversão morrer. Quando você faz algo no desespero e no medo de não conseguir, isso não dá um resultado bom. Porque o foco não está na diversão. E sim na escassez. Então, bora se divertir. Aliás, eu me divirto muito fazendo os vídeos aqui no canal. Eu amo estar aqui gravando esses vídeos. E toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. O fato é que se você ainda não vive a sua realidade perfeita, tem alguma coisa desalinhada. Porque a lei da atração funciona para todos. Sem exceção. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais ou os vírus emocionais que estão te corroendo por dentro, infectando todas as suas células, tirando a sua energia vital e fazendo você morrer lentamente, dia após dia. Para isso, você precisa ampliar a sua consciência e eliminar os seus bloqueios. E disso eu entendo. Eu trouxe tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. E ao final dessa jornada juntos, você vai sentir como se tivesse lido mais de 2 mil livros. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu consegui de uma forma descomplicada, específica e simples. Não importa se você já tentou de todas as formas, se você já tentou fazer técnicas, cursos, terapias, sem ter tido nenhum resultado. No treinamento Mestres do Universo, tudo vai ser diferente. Eu vou te ensinar a eliminar o vírus emocional que trava suas maiores conquistas. Você também vai entender por que nada está dando certo na sua vida, por mais que você tente. Eu vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali nós vamos fazer um super detox na sua mente. E através de técnicas poderosas e cuidadosamente preparadas, nós vamos desvendar os enigmas da mente e desbloquear o código secreto da mudança. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo e eu aguardo o seu depoimento depois me contando os resultados. Também não esquece de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até! Tchau! 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 Tchau!